Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal chamado Giovanna na Itália. Se você está chegando por aqui agora e não sabe, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália, na cidade de Salerno, sul da Itália e sou da Bahia, Salvador, Bahia, nordestina, com muito orgulho, gente, com muito orgulho. E é isso, eu estou aqui na Loja Ikea para mais um vídeo aqui da Loja Ikea. Para quem está chegando por aqui agora também não sabe, é uma loja sueca que tem um custo-benefício muito grande. A minha casa, os móveis da minha casa praticamente foram comprados aqui nessa loja. Eu gosto muito, eu gosto muito também da qualidade dos móveis aqui da Loja Ikea. E é uma loja que dá possibilidade a você que está se mudando para a Europa, para você que é imigrante, para você que está vindo para aqui, ou a trabalho, ou casamento, porque está fazendo a sua cidadania, mobiliar sua casa com preço, com custo, bem acessível, um precinho acessível e um valorzinho aí bem econômico. Mas isso vai do gosto, do estilo de cada um. E eu vou tomar aqui o meu café. Hoje eu quero comprar uma almofada, gente. Eu estou precisando de uma almofada. Eu comprei uma manta para o quarto de hóspedes e agora eu quero comprar uma almofada para combinar com a manta. Vai ficar bem, bem, bem bonito. E se não me engano, eu vi a cor da almofada que eu quero aqui no outro dia que eu estive na Loja Ikea. Se você não sabe, aqui tem uma playlist com mais de 100 vídeos feitos neste mesmo bate local, que é a Ikea. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, ajuda muito o crescimento do canal e deixar aquele like do carinho, do amor, da amizade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos para o vídeo. E olha o tempo de hoje, gente. Está bem melhor do que ontem, mas eu amo demais esse tempo, gente. Eu amo essa temperatura, esse friozinho. Gosto de neve, gosto do friozinho bom, gosto de um dia nublado também. Claro que um dia de sol é muito bacana. Olha ali a bandeira da Suécia e a bandeira aqui da Itália. E essa entrada aqui da Loja Ikea já é chapa batida, né? Não para quem me acompanha aqui no canal. Mas como sempre chega gente nova por aqui, graças a Deus, e se você ajudar a compartilhar esse vídeo, vai chegar muito mais gente nova. E aí eu vou entender que vocês estão gostando aqui do conteúdo do canal. E aí, aqui a parte do estacionamento, que é do lado de fora. E tem também aqui um parquejo, como é chamado, estacionamento para camper. Isso mesmo, quem viaja pela Itália, ou por qualquer país que tenha a Loja Ikea, pode estacionar o seu camper em um estacionamento aqui da Loja Ikea. Eu estou sem relógio, nem estou vendo a horazinha aqui do celular, mas a loja abre todos os dias às 9h30 até às 20h30. Então, vamos lá, vamos que vamos tomar aquele café baratinho, baratinho aqui da Loja Ikea. Deixe-me saber se você que me segue aqui no canal já esteve em alguma loja Ikea. Que país você foi, o que você achou? Eu irei amar em saber a sua experiência aqui na Loja Ikea. Vocês já devem saber de qual, quanto custa o café aqui da Loja Ikea. E ele custou aqui, olha, 2 euros. E é um preço muito bom para um cafezinho quentinho, não é não? Com croissant. Esse aqui é de geleia, hoje não tinha um croissant integral. Então, eu peguei esse daqui, um pouquinho de leite ali. E o meu café, gente, está tão quentinho, está tão quentinho. Nossa, que delícia. E a vista aqui, para o via vai, de quem chega. Enfim, olha só. Então, é isso, gente. Eu vou tomar aqui o meu café. Ah, e essa bolsa, ela não é nova não, mas ela está nova, mas não é nova. Está novíssima. Ela é muito linda. Eu uso esse período agora de outono. E ela é lá da Loja Zara, gente. E ela custou tão baratinha, tão baratinha. Nossa, eu sei que a Zara no Brasil é uma outra realidade. É muito cara. Mas aqui é uma loja acessível. Todo mundo pode ter algo da Zara. Basta querer, porque não custa caro. E ela é muito linda. Deixa eu saber se vocês amaram. Olha a novidade aqui na Loja Care. Esses três paninhos. Está por R$ 1,95. Olha o valor dele ali. Três peças nessa cor de azul. Amarelinho. E esse aqui, tipo um salmão, né? Olha só que gracinha. Esses paninhos são muito bons, gente. Para a gente tirar poeira, enfim. Limpar aí a nossa casinha. Tem uma outra novidade. Esse aqui, eu não sei o que. É R$ 5,95. Esse copo aqui. Acho que é um porta-velas. Mas está muito caro. Estou achando estranho o valor dele. E não tem outras peças aqui. Enfim. Olha só que legal isso aqui que eles estão vendendo. Para a gente colocar dentro da geladeira. E aí ela é giratória. Olha só, gente. Que legal. Na hora que a gente for pegar alguma coisa. Serve muito lá para casa. Porque Valentino não encontra nada na geladeira. Se tiver alguma coisinha na frente, o que ele quiser estiver atrás, ele não encontra. Olha a novidade aqui na loja de quer, gente. Aqui em cima é uma bandeja. E aqui embaixo é um cestinho. Que dá para a gente organizar alguma coisa. Ele está por R$ 99,00. É um na nove, tá? E olha só. Bem rústico. Bem fofinho, não é não? Coisa linda esse criado mudo. Me apaixonei. Ele está por R$ 89,00. Não me apaixonei pelo preço, né? Mas ele está lindo, gente. Olha essa madeira. Olha esse verdinho aqui. Tem essa prateleira. Este outro detalhe aqui. Olha só. Que amor que está. E olha esse quadro, gente. Que coisa linda. Agora para fazer uma decoração. De outono e inverno. Nossa, meia demais esse cantinho. Deixa eu me saber. Eu sempre gostei dessa penteadeira. E eu queria uma lá para o nosso quarto. Só que ela custa, gente, R$ 249,00. Sem essa parte do vidro, eu acho. E aí, usando a criatividade, eu montei a minha. Estou extremamente satisfeita por apenas 20 euros. Ou seja, 40 euros. 20 do espelho e 20 da peça. Então, eu economizei 209 euros aqui nessa mobília. Então, usando a criatividade, a gente pode arrumar a nossa casa, né? Não? Quem mais aí? Me conta aí uma história aqui nos comentários. Quem já fez esse tipo de coisa. De montar um móvel similar àquele que a gente queria. Mas que custava caro. E que ficou tão bacana e tão legal. Deixe-me saber. E olha só aqui a minha penteadeira, gente. Olha só que graciosidade. A cadeira é a mesma, né? Da loja. Mas olha só, gente. O espelho, na época, custou 20 euros. E ele não aumenta muito de valor. E essa mesinha aqui custou 20 euros. Então, eu economizei aí 209 euros, como já falei. E nossa, fala sério. Inclusive, ela é mais espaçosa. Eu ainda coloco nesse espaço vazio aqui o meu computador. Então, ela é multiuso. E dá pra colocar aí as minhas coisinhas. As coisinhas que eu gosto. E também dá pra usar como escrivania. E olha só a criatividade. E é como eu falo, gente. A gente sempre pode fazer as coisinhas na nossa casa sem gastar muito. Eu realmente achei um pouquinho cara aquela peça. Então, na época, eu preferi fazer assim mesmo. E aí, eu falei pra Vale. Não, não. Ele até queria comprar. Mas eu disse pra ele, não. Eu tive a ideia, né? Eu digo, bom. Compro a mesinha. Já tinha visto a mesinha. E vi o espelho. O espelho também bem grande. Bem maior, não é? Do que da penteadeira. Que vocês viram. E aí, dá pra eu me ver muito melhor do que naquele espelho menor. A mesa também. Bem maior. Dá pra eu fazer várias coisas com ela. Maquiagem. Às vezes, eu dou escova no cabelo sentado aqui mesmo. Uso computador. Estudo. Uma série de coisas. E, nossa. Olha só que bacana que ficou. Olha quem veio me visitar aqui na Loja de Quer. E é claro que ele não poderia deixar de passar no setor de copos, gente. Parece que ele tem síndrome de bar. Porque eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de copos como ele. Nunca vi. Se eu deixasse lá em casa, tinha milhões de copos. Não tem loja que ele vá, que ele não queira passar pra ver copos. E comprar copos. E pra não sair daqui com mãos vazias, ele encontrou esse joguinho de copos. São seis copos, gente. Eles são lindos. Olha só. As pessoas aqui gostam muito de tomar vinho. Não em taça, né? Mas, assim, em copinho. Só que na minha região, eles gostam muito de tomar vinho assim. Então, olha só que amor, gente. O tamanho dele. E vem nessa caixinha aqui. E está na oferta por R$ 4,50. Vou mostrar aqui o que foi que nós compramos na Loja de Quer. Então, eu comprei essa vela. É um perfume maravilhoso, gente. Eu não sei de que é, mas é muito cheirosa. Custou R$ 1,95. E aqui estão as notinhas que eu gastei em uma notinha R$ 6,45. E na outra notinha aqui, R$ 3,00. Então, aqui, olha só. É uma barquetezinha. Eu gosto de ter em casa. Pra servir, assim, uma entradinha, alguma coisa. A gente prepara vários patês. E custou R$ 3,00. Vocês viram aí a notinha. E aqui foram os copos que eu mostrei pra vocês. Deixa eu anotar aqui. Que foram seis copos por quatro. Cadê? Cadê a notinha? Por R$ 4,50. Esses copos aqui, bem graciosos.